Mãe é tudo igual. De onde você tirou isso? Duvido que tenha uma mãe igual a minha. A minha é completamente diferente. Alguma mãe nesse planeta Terra ser oficial da justiça, cantora, quero ver! Ela acorda no sábado muito cedo, bota um brega super alto na TV e começa a virar a louca da faxina. Só ela sabe fazer aquela torta bugra que enche o meu coração de amor. Eu ando agora comigo. Ela parece uma criança, né? Ela faz aquele brigadadinho do pano que ela adora. É, mães são todas iguais, únicas e especiais. Uma homenagem da camponesa a todas as mães.